Salve, salve galera, muito boa tarde, grande sabadão pra todo mundo, chama galera, chama, chama todo mundo que tá começando a nossa super bancada, essa bancada espetacular, bancada show, bancada não tem igual, deixa eu ver, você não pode ver o Salgueiro pela frente, Salgueiro dá, pode ver o Salgueiro, Salgueiro ganha, mas é o seguinte, o spot hoje tem o CRB, olha o jogo das letrinhas, é outro nível, o Santa Cruz amanhã, é, Santa Cruz que perdeu lá, empatou, né, empatou contra o Central, mas perdeu do Vitória, ganhou do Vitória e perdeu do Vitória, olha que interessante aí, amanhã o Santa Cruz joga em casa, hein galera, isso, amanhã o Santa Cruz pega letrinhas do ABC, ele é entrosado com esse negócio de ABC, e o Náutico, o Náutico amanhã, o Náutico amanhã, 5 a 0, 4 gols de Quiresa, amanhã tem de novo, é, amanhã é contra o 7 de setembro, é, mais 4, lembrando, né, tá certo, muito bem, chumei, é, você tá show, viu, eu sempre fui, você, ô, paredão, você cortou o cabelo, ficou legal, aí, muito bem, mas tem mais jeito, né, Roberto, mas tem mais jeito, não, o Náutico, o Náutico, tem algum campeonato aí pra ajudar o Náutico? Tem não, tem não, bora, porque aqui eu cortei lá no Salgado, é, pode ajudar o Náutico aí no campeonato, não, é, Com a dupla de ataque afinada, time do Náutico enfrenta o 7 de setembro, amanhã em Caruaru. Pela Copa do Nordeste, Sport encara hoje o CRB em Maceió. No domingo é a vez do Santa Cruz entrar em campo no Arruda diante do ABC, em busca da primeira vitória no Nordestão. E tem uma tela especial sobre os quatro representantes do futebol pernambucano na Copa do Brasil 2021. Pois é, tem Copa do Brasil, sim, tem Copa do Brasil pro Sport, pro Santa Cruz, pro Retro e pro Salgueiro. A Náutico tem não, a Náutico foi barrada. Ó, nem Copa do Nordeste pro Náutico. E a gente ainda perdeu a Paraguana, a gente no ranking, a gente desceu, perdeu vaga na Copa do Nordeste pro Ceará. O Ceará também na Copa do Brasil, ó meu Deus do céu. É uma confusão. Ó, tem uma foto aqui no meu Instagram agora, corre aí rapidinho lá, isso, arroba Roberto Nascimento TV no meu Instagram. Tem uma foto aqui, deixa eu ver, você... Que foto é essa, você está... Estou o quê? Tá feio. Mas dá uma olhadinha aqui na foto, corre lá no Instagram. Tá não, né? Tá não, né? Tu quer ficar bonito como... Que isso aqui é sinergia plástica, né? Galera, é o seguinte, corre lá no meu Instagram, arroba Roberto Nascimento TV. É assim que termina o programa, assim que termina mesmo, tá? Você assiste no meu canal lá em HD. Youtube.com barra Roberto Nascimento TV no YouTube, tá bom? Corre lá que é show de bola. Vamos começar diretor, vamos começar paredão, vamos começar chameia. Começar pelo Série A, né? Vamos começar pelo esporte, é? Claro, porque é Série A, né? Você na derrota que o Série A, né? É, vamos começar o Série A, né? Chameia, vamos ver aí, então. A eleição do esporte era ontem, passou por dia... É, meu amigo, não vou... Dá uma confusão. Vamos lá. Hoje tem Leão e Campo diante do CRB na Copa do Nordeste. O time rubro-negro vai como estão, né? Já que os titulares que disputaram o Campeonato Brasileiro, né? Passaram por um período de férias e já voltaram a treinar desde a última quinta-feira. Vamos ver aqui. A semana do esporte em campo não foi das melhores. Atuando com um time misto, já que vários jogadores titulares da equipe ganharam uma folga de dez dias, o Leão ficou no empate na Ilha do Retiro em 1x1 com o Sapaio Corrêa na estreia da Copa do Nordeste. Na quarta-feira veio o Campeonato Pernambucano e depois de abrir o placar diante do Salgueiro com esse golaço do atacante Micael, os rubro-negros acabaram sofrendo uma dolorosa virada por 2x1, com o Carcará marcando o segundo gol no último minuto dos acréscimos. A boa notícia ficou por conta da renovação de contrato de Jair Ventura, que fica no clube por mais uma temporada. Todos sabem, estou muito feliz aqui com o carinho da torcida, com a receptividade de todos os atletas, com o staff, enfim, com o apoio da diretoria, do nosso presidente. Então, estou muito feliz que tenha dado certo, que 2021 possa ser um ano melhor ainda do que 2021 que nós tivemos, né? Estou muito feliz e vamos lá, vamos dar sequência ao trabalho que é o mais importante. O primeiro desafio de Jair Ventura e da comissão técnica vai ser o de ajustar uma grave falha. É que nas últimas duas partidas a equipe sofreu três gols de jogadas que tiveram início na bola aérea. Todo trabalho é um processo e a gente vai passar por um processo com essa garotada que a gente vai conseguir muito maior eficácia na bola parada, tanto defensiva como ofensiva. e é um quesito que a gente treina bastante, principalmente véspera de jogo, a gente ataca, só que essa garotada está num processo muito recente. Então, isso é uma fase do jogo a gente corrigir, que é a bola parada. Hoje, às quatro da tarde, em Maceió, o Leão enfrenta o CRB pela segunda rodada na Copa do Nordeste e o time que entra em campo ainda não vai contar com os principais jogadores do elenco, que só voltaram a treinar na quinta-feira passada, depois de um período de dez dias de folga. Quem não teve descanso foi o garoto Everton. O lateral direito renovou o contrato com o esporte até 2024. É só te agradecer, primeiramente, à diretoria, que viu o potencial em mim desde pequeno, desde meus 13 anos, que agora também, graças ao meu trabalho, como você disse, deu para renovar meu contrato até 2024. Estou muito feliz, estou muito alegre aqui e, Deus quiser, eu vou dar muita alegria para essa torcida. Muito bem, está aí o Everton, garoto prata da casa. Você foi prata da casa, não é, Xilberto? Você era prata da casa. Você foi prata da casa ou não? É, mas sou prata da casa. Boa tarde, Xilberto. Boa tarde, Xilberto. Boa tarde, Xilberto. Vai disputar muitas competições. Muitas competições. Aliás, já tem a Juazeirense na Copa do Brasil. Alberto, eu estou meio estourado aqui. Está com o joelho estrelado. É, porque muitas competições. Ainda queriam colocar a gente na Sul-Americana. Eu não tinha condições, não. Eu não tinha condições, não. Não estou entendendo, estou entendendo, não. Está rindo ali. Roberto, aí eu não quis. Xilberto, você viu o gol do meio campo lá do cara? É isso, o Mikael. O Mikael, rapaz? Tu soube que o Pelé ligou para ele? É o Mikael Schumacher. Pronto, pronto. É o Pelé ligou para ele? É o Mikael Schumacher. Ei, peraí, peraí. É o Mikael Schumacher. Ele ligou para ele. Ele ligou para ele. Fazer o que, Xilberto? Aí disse, Mika, que ele chamava, ele chamava, é. Mika, vocês estão rindo de o que? Olha lá, bom. Peraí, deixa eu terminar. É o seguinte, ó. Já já tem uma matéria sobre a Copa do Brasil. Aliás, eu estava lembrando a Copa do Brasil. Que a gente já perdeu, já foi eliminado para Tom Benso, Xilberto. Já foi eliminado para, sabe quem mais, Xilberto? Aquele que... Penharol. O Senador foi eliminado pelo Penharol. Ah, só está criado. O Senador está na Copa do Brasil de novo. O Senador foi eliminado por Corinthians, do Caicão. O Nauro foi pelo Trem. O Nauro foi pelo Marani. Trem. O Nauro foi eliminado. O Nauro perdeu lá do Trem. Ganhou aqui. Sim, mas perdeu, rapaz. Mas, tu perdeu essa ferroviária do Ceará. Tom Benso. Tom Benso. Tom Benso. Olha, eu vou dizer um negócio. Daqui a pouco eu vou mostrar. Não, Roberto, mas eu vou esse ano, esse ano eu vou ganhar todo mundo. É mesmo, é muito bem. Mas você sabe quem é o campeão de eliminação na primeira fase da Copa do Brasil? Quem é? Não quer saber? Quero. Tem um comentário meu lá no meu canal no YouTube. É o Santa Cruz. É sério? O Santa Cruz caiu sete vezes na primeira fase da Copa do Brasil. Então, Roberto, oito vezes que esse ano ele cai de novo. Vai jogar contra quem? Como é o nome do time lá no Ipiranga do Amapá. Ó, a missão sem jogar a Copa do Nordeste e também fora da Copa do Brasil. O Náutico só tem o campeonato pernambucano. E amanhã o time enfrenta o 7 de setembro, hein, galera? Pela segunda rodada do estadual. E o Timur conta com a artilharia pesada. Quiesa, o K9 voltou, voltou o show. Vamos ver aqui. Amanhã, às três da tarde, no estádio Lacerdão, em Caruaru, o Náutico vai encarar o 7 de setembro de Garanhuns, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano 2021. O Timbu mandou muito bem no primeiro jogo e precisou apenas da metade inicial da partida para fazer 5x0 no central. Muito graças a um queridinho da torcida, o experiente atacante Quiesa, de 34 anos, que marcou 4 gols nesse confronto. Algo inédito na carreira dele. Começo de estadual arrasador que já faz o jogador sonhar com a artilharia da competição. A primeira vez que eu faço 4 gols, a gente tinha feito 3, mas 4 é a primeira oportunidade, a gente fica muito feliz. Não é toda vez que isso acontece e vai demorar muito a acontecer novamente. E, lógico, a gente pensa sempre em ser artilheiro atacante, sempre tem que estar pensando em ser artilheiro da competição, em ser artilheiro do seu time e eu não sou diferente. É claro que Quiesa foi o cara da estreia, já que não é todo dia que um jogador faz 4 gols em uma só partida. Mas Eric, companheiro de ataque do K9, também ajudou o Náutico a construir a goleada, marcando uma vez no duelo. Aliás, o momento de Eric é muito positivo. Pelo menos é assim que ele mesmo avalia. Acho que eu comecei o ano muito bem, em 2021. Acho que os 5 últimos jogos em casa, acho que eu marquei 4 gols e dei 3 assistências. Eu vim para o Náutico para reencontrar o meu futebol. É o futebol que eu apresentei em 2017. Eu acho que estou na minha melhor fase da minha carreira. Devo muito ao professor Hélio, desde que ele chegou e me cobrou bastante. E nesse início de ano, com o Alvi Rubro disputando apenas o campeonato pernambucano, o foco de Quiesa e Eric não é apenas marcar muitos gols, mas também levantar a taça dessa edição do estadual. Espero que a gente possa, se Deus quiser, esse ano conquistar o título por esse clube. Muito bem. Lembrando que esse ano, na Copa do Nordeste, só tem duas águas para Pernambuco. É o campeão, tem que ser campeão para ir e o ranking, no caso do esporte. Boa tarde, diretor. Chegou o Luiz Henrique aí de volta, o Rafinha já está aí, o Alex Alves, goleiro. Boa tarde, diretor. Fala aí do timozinho, do timba. Boa tarde, Roberto. É, estou se reforçando aí, tem que botar os caras para jogar. Estou ensinando, você quer que eu tenha problema no campo, meu. Vou ganhar esse ano. Vou ganhar, já entrou, começou bem e amanhã a gente vai arrebentar de novo. Vai, 3x0. Quem vai fazer mais dois aí, tranquilo. O Náutico tem a obrigação de ir ao Pernambuco, no meio. Ele só tem o Pernambuco. Tem o time mais armado, tem o time culpado. E só tem essa competição. E só tem essa competição. Uma vez na semana, está bom demais. Tranquilo, relaxa. Tranquilo, descansa. Dinheiro está bem lá. Ele está bem, ele está tranquilo, sem problema não. Agora aqui. Eita, olha aí. Olha aí, olha aí. Para tu. Eu estou em dia, Roberto. Eu não sei aqui. Olha aí, olha aí. Eu estou em dia, Roberto. Eu não sei ele em dois. Bom, galera, é o seguinte. O Santa Cruz vai para o tudo ou nada na Copa do Nordeste, senhor. Porque o time vai para o segundo jogo contra o ABC. Precisa vencer essa partida. Vamos ver aqui. Os últimos resultados do Santa Cruz não foram nada bons. Pela Copa do Nordeste, derrota em Salvador para o Vitória por 2 a 0. No meio de semana, agora pelo Campeonato Pernambucano, empate em 1 a 1 com o frágil central em Caruaru. Para o técnico João Brigatti, o baixo desempenho se deve à falta de mais tempo para o elenco treinar. Nós chegamos aqui com 5 dias, praticamente, para poder ter uma estreia no Campeonato Regional. Não tivemos uma pré-temporada de 10 dias, 15 dias, o que seja, o mínimo possível para que a gente pudesse entrar e competir em duas competições, em três competições, na verdade, que é o Campeonato Pernambucano, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, que são jogos difíceis em sequência, quarta e domingo. Além de tempo para trabalhar, o comandante também precisa de reforços para o grupo de jogadores. Temos conversado bastante com a nossa direção, temos conversado bastante com o nosso vice-presidente, com o nosso diretor de futebol, para que a gente necessita de reforços, porque não podemos jogar toda a responsabilidade de um peso de uma camisa dessa em cima dos garotos. A gente tem que saber dividir. Primeiro, vem o treinador, a gente sabe muito bem como funciona o futebol. Daqui a pouco é o diretor, daqui a pouco são os jogadores, enfim, a gente não quer chegar nesse processo. E, ao mesmo tempo, nós não queremos pedir paciência para o torcedor. Mas nós temos que deixar registrado aqui tudo o que acontece desde o início. E uma rara contratação da diretoria foi a do experiente goleiro uruguai, o Martins Rodrigues, de 34 anos, que pode estrear no jogo de amanhã diante do ABC no Arruda, pela segunda rodada do Nordestão. Eu sou um goleiro que procuro dar muita confiança ao time. Gosto de ter muita leitura do jogo, de ter muita saída de bola também. E ajudar em todo sentido que o time precisa dentro do campo. Tô bem. Ô, Paredão, hablas em espanhol? Abra, sim. Tudo? Deixa eu traduzir o que o goleiro disse aí também. O que é que o goleiro falou aí? O Martins Rodrigues. Eu cheguei uma semana, já tô pedindo pra ir embora, tô com fome, só ovo, bolo de rolo, e galinha cabe dela, mas eu tô aguentando mais. Tem um rapaz lá na frente do esporte que eu fui lá lanchar um tal de fofão. Ainda não pagaram a fofão, porra. Paredão, mas Paredão, é o seguinte, eu gostei da garotada, eu gostei do Léo Gaúcho, do Vinícius Balotelli, gostei. Gostei do... O João Cartão a gente já conhecia. Não, mas tem que contratar, Robert. É, mas precisa contratar, é verdade. Os meninos só não resolve não, tem que mexer. E por que deram fome aí? Os caras não tavam sem jogar pipi com o Chiquinho, deram fome. Eu já não tô jogando há muitos anos. Eles tão também nessa quarentena aí. É o horário, não pode treinar até o horário, não é? Paredão, mas... Vai com ABC amanhã, Robert. ABCD é o teu time. ABC, eu vou ganhar amanhã. É, tu gosta de ser assim. Rogério, por gentileza. Vai. Vou lhe fazer uma pergunta. Você é o cara que explica. Eu respondo. Que respondo tudo. É sobre ele, eu respondo. O nosso querido João Brigato. Ele vai comer um chocolatezinho da Páscoa. Come não, o chocolate. Brigato não vai comer um chocolate, não. Ah, meu Deus do céu. Esse show, meu. Olha o nosso diretor tirando o rolo, hein? Galera, tenho um recado especial pra você agora. Do campo à mesa, que caldo, deixa a sua refeição muito mais nutritiva e saborosa. Venha fazer esse gol de placa na sua cozinha. Além do melhor feijão, a que caldo tem uma grande variedade de produtos. Aproveite pra experimentar a ervilha, a lentilha, o grão de bico, a goma de tapioca e o açúcar mascavo. Alimentos que levam o nome e a qualidade, que caldo. Trazendo sempre mais sabor e saúde pra você e sua família. Então você já sabe, né? Que caldo, o sabor da família brasileira. Diretor, o esporte tá mesclando lá, né? Ah, tá mesclando também. Não tem dinheiro pra contratar ninguém, ó. Nem pode registrar ainda, né? Mas ele disse que vai pagar, disse que estão pagando aí. Você pode dizer, ele tá dizendo que vai pagar. Vamos ver o zap aqui, vamos ver o zap aqui no programa. Atenção, porque, galera, nas minhas redes sociais o pessoal tá marcando bastante. A gente tem aqui, ó, o Abel Braga. O que é isso? Vai morrer. O Tiago, o Tiago Galhado foi dar um pulo nele. Ele tava tomando uma coisa que ele caiu. A coluna, a coluna. Ele adorou isso, ele adorou. A coluna dele, Roberto. Ele gostou da... Essa imagem rodou aí, rodou, hein? Desculpa, professor, aí. O cara fez um negócio sério. Pessoal, me marca nas redes sociais, no Instagram, arroba Roberto Nascimento TV, porque a gente coloca aqui e eu também posto lá no meu Instagram, tá? Tem muitos vídeos engraçados lá. Tem da Resenha 10. É, tem do Rodrigo Nasi lá. É, a galera toda lá. Então, vamos ver aqui mais um zap, showman. Vamos ver aqui mais um. É, é o seguinte, a cobrança de pênalti, ó. O cara, galera, é bom lá. Aparece comigo, cobrando a mão. Meu Deus do céu. O que é que é isso, hein? O melhor que depois lá no salgado, Roberto. O problema não é o cara que bateu, não. É o goleiro que parece que tem um com alguém aqui. É mesmo, Roberto. Que lá no salgado. Agora o bom disso aí é a massagem. Depois foi a massagem, o salgado, a relaxada. Roberto vai fazer agora. A minha giva. Galera, atenção, galera. Chega mais que eu tenho um recado especial pra você. E pra temperar a carne, a salada ou a sopa, eu uso e recomendo vinagre molhito. Seja mais exigente, seja inteligente. O segredo da boa comida é o bom vinagre. E o melhor vinagre é molhito. O melhor vinagre é molhito. Pois é, ó, galera. Na Copa do Brasil, né? A gente tem uma matéria já já especial. Mas o cara tava me lembrando aqui que o ferroviário do Ceará tirou o esporte. Tava perdendo de 3 a 0. Foi, foi, foi. Empatou e ganhou os penas. Veja, tu lembra desse lugar? 40 minutos. O senhor foi eliminado pelo Fast Clube de Manaus também. Fast. Fast e o Fast. Fast Clube de Manaus lá também foi eliminado. Não lembro, não. Essas coisas da rua, eu lembro não. Mas tu lembra da Tombêcio, velho? Não, não. O Tombêcio. O coitado de Magão. O Brusco, ano passado. Não, 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 não. Lembra do Brusco? Tombêcio parou o Magão. Agora é o seguinte, nos aniversários, o mais difícil foi o Corinthians. É que o Salgueiro vai pegar pela frente. Mas vai passar o Carcará. Vai passar. Vai passar. Passa, passa. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Salgueiro. Não, pode lembrar de Salgueiro. Eu acredito no Salgueiro. Olha, galera, é o seguinte, é, bom, a gente vai pra uma, pra uma, ó, tem mais um zap aqui. Tem, solta aí. Vamos ver mais um zap aqui especial. Solta aí, é, com o paredão. Mais uma resenha aqui, vamos ver mais um aqui. Atenção. Olha o dedo. Aí, ó, o cara foi fazer graça. Vai fazer graça. Pega o lance, Roberto. Vai fazer graça. Vai fazer graça. Vai fazer graça, hein? Roberto, foi alguma coisa? Foi alguma coisa aí? Eu não sei. Uma jogada bonita no carro. É, 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 é verdade. Você jogou aí. Você jogou. Tem problema dele aí. Toma ali. Isso é negócio de polícia, Roberto. Galera, é o seguinte, a princípio, a princípio, né, a gente sabe que vai começar. Tem aí o Ministério Público querendo parar o futebol, né, a gente tá na expectativa aí, se vai ter, se não vai. Mas na próxima quarta-feira, pelo menos, tá marcado, começa a Copa do Brasil. É, Pernambuco entra em campo com quatro equipes. É, na competição mais rentável do Brasil. E só lembrando que o Náutico está fora. Veja quem são os nossos times e a premiação e os adversários. Vamos ver aqui. A Copa do Brasil começa na próxima quarta-feira, dia 10. E o nosso estado terá quatro representantes na competição. Salgueiro, Retro, o Sport e o Santa Cruz. Nesses, o Carcará do Sertão, atual campeão estadual, com certeza, é o que vai ter o maior desafio na primeira fase. Os sertaneiros vão enfrentar o Badalado Corinthians no estádio Cornelho de Bauch. Caso consiga a classificação, o Salgueiro vai embossar cerca de 650 mil reais. Nada mal para um clube que, atualmente, não vive um bom momento quando o assunto são sinanças. Outro representante de Pernambuco é um clube que vai estrear na disputa da competição esse ano. Se trata do Retro, que vai encarar o Brusque de Santa Catarina. A Fênix vai jogar em casa e, se conseguir a classificação para a fase seguinte, vai também receber a bolada de aproximadamente 650 mil reais. Vale destacar que, se o Salgueiro e o Retro conseguirem a vaga na fase seguinte nesses duelos, teremos um confronto entre os dois na segunda fase da competição nacional. Já o esporte campeão da Copa do Brasil de 2008 vai estrear na edição desse ano enfrentando a Juazeirense da Bahia. Nesse confronto, o Leão da Ilha vai atuar como visitante na luta pela classificação e, consequentemente, por uma premiação que gira em torno de 1 milhão e 30 mil reais. O Santa Cruz tem pelo caminho um duelo contra o Ipiranga do Amapá. Assim como o rival rubro-negro, a equipe coral vai jogar fora de casa em Macapá. O Tricolor vai colocar nos cofres, caso haja a classificação, cerca de 650 mil reais. Nessa primeira fase, na qual todas as eliminatórias serão disputadas em partidas únicas, os visitantes jogam pelo empate para garantir vaga na etapa seguinte. Além das nossas quatro equipes, outros 88 clubes estão de olho no mesmo prêmio do grande campeão, que gira em torno de mais de 54 milhões de reais. Ana, muito bem-vinda para qualquer clube do Brasil, inclusive os nossos daqui de Pernambuco. Pois é, a premiação da Copa do Brasil é muito boa, 54 milhões. Amanhã tem a outra partida da final do ano de 2020, que é Palmeiras e Grêmio. É o primeiro jogo, o Palmeiras venceu. Lá vem, Alberto, lá vem, lá vem. Alberto, eu acho que tem injustiça aí. Por quê? Eu acho que está faltando no time aí. Quatro, não. Pronto, eu estou falando aqui. Alberto, por isso não. Pronto, pronto. Por isso não, tudo bem. Eles vão jogar só um jogo também. Só um. Só vão jogar um. Então, quer dizer, na outra semana, na outra semana, no nosso programa, está todo mundo fora. Então, ninguém vai falar, mas eu vou jogar um jogo só dia 17. Quem está falando as duas, então pronto, só vai ter o Santa Cruz. O Esporte joga. Não, aí o Retro também. Também. Mais uma semana para ele. Alberto, Alberto, Roberto. Olha. Diga aí, Chão. Esporte não é não. Somente que cuida, que a Juazeirense contratou. E tu já fosse eliminado. Mas eu não vou fazer da feira, Roberto. Eu não vou fazer nada. Eu tive um sonho, eu tive um sonho, Roberto. Qual foi o sonho, Chão? O sonho. O sonho. Que o Santa Cruz. Eu vou jogar contra o Ipiranga. O Santa Cruz ia ser campeão e ia pegar 55. 54 milhões. Se não fosse visto, deixa eu ver, já. A primeira Copa do Brasil. A primeira Copa do Brasil. Eu estava vendo um videozinho lá e estou olhando o Cuca fazer o jogo. Vai em cima dele. Vai em cima dele. Vai em cima dele. Você era uma mandapa. Esse vídeo está rolando aí, né? Ele está falando que... Ele deu uma caneta nele. Ele está dizendo que o cara é em cima de mim, não. O cara é em cima dele. Em cima de mim, não. Cuca é em cima dele. Em cima de mim, nada. Oi, Cuca. Roberto, eu fui melhor. O primeiro jogo aqui, quanto foi? Foi 0x0 e lá foi 2x2. Foi 2x2? Não, 2x1. 2x1. Foi tanta lapada que ele levou que ele se lembra. Roberto, esse sonho é realizado. Cala a boca. Galera, vamos dar um recado especial, porque hoje é sabadão. Hoje é dia de ir do freio, do freio de todo o santo dia. Essa garrafa aqui é de 900 ml. A base de morango, maçã e ovo com charope de morango. Uma delícia. Agora tem que ser gelada, galera. Coloca na geladeira, que é show, hein? Isso, comenta com tudo. Ah, uma picanhazinha. Um bodinho assado. Oh, meu Deus do céu. Uma charquezinha na macaxeira. Oh, que delícia. Não tem cor melhor não, meu? É, show, men. Do freio. Do freio é de todo o santo dia. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Sabadão do freio, no domingo, é dia do freio. Quem mandou um abraço para você? Oi, Tony Sena. Mandou um abraço para vocês aí. Gente boa de barra. Nosso amigo lá de Casa Amarela. Ele falou lá do time lá dele, é o bom de bola lá de Casa Amarela. Gente boa de barra. Um abraço também para o meu amigo Ricardo, o grande Ricardo Ferreira. Ele fica assistindo todo sábado com a família. O grande Ricardo está com a mãe, com o filhão lá. É o João. Está todo mundo lá assistindo. E um abraço à galera do Mezão lá, que fica ligado com a gente. Muito obrigado, doutor Paulo. Grande Paulo Roberto. Deixa eu falar aqui de Rogério Magalhães. Rogério Magalhães é o primeiro suplente de vereador, meu amigo Rogério Magalhães. Grande abraço. Henrique da Costa Leite, meu amigo. Bio Zé. Luciano, meu amigo Lugiro. Um abração para você aí. Valeu, Pereira. Grande abraço também. Vassóis. A galera toda curtindo a gente no Mezão. Mezão é uma resenha, né? A resenha é boa de mal. É boa de mal. Eu quero mandar um abraço para alguém. Alberto, eu quero mandar um abraço para todos os torcedores do esporte. Estamos sofrendo e não assistindo. Ai, muito. Olha, Caruaru, a terra do Paredão. O Paredão é o Caruaru. Eu vi até a matéria. Essa semana saiu a matéria aí para o Paredão. Um abraço para Dona Kiki de Caruaru. É a mãe dele. É. É gente boa demais. Um abraço para Dona Kiki. Isso. Minha mãe. Que amo. Ô, diretor, você quer mandar um abraço para o Roberto? Não, Roberto, eu quero dar um parabéns para a minha neta, Valentina, que fez 10 anos. Agora, no dia 3 passado. Parabéns. Parabéns, Valentina. Galera, assim que termina o programa, a gente posta em HD lá no meu canal no YouTube, tá? YouTube.com.com.br. Barra, Roberto Nascimento TV. Corre lá no YouTube, tá? Tem meus comentários lá, tem resenha, tem live. Tem muita resenha boa agora com o Paredão, com o nosso diretor, com o nosso showbiz e também com os convidados. Então, corre lá no YouTube.com.br. Barra, Roberto Nascimento TV. Showbiz. Deram uma melhorada na sua foto aqui no meu Instagram. Foi, foi, eu não. De qualquer jeito, não. Cortaram um pouco a orelha. Epa. Não, não. Eu não estou entendendo, não. Eu estou vendo aqui, viu. Deixa eu ver. Galera, vamos para o intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Quem vai chamar o intervalo hoje? Vamos dar uma chance a Paredão. Não, Paredão chamou semana passada. Foi ele, foi ele. O diretor que não tem campeonato. É que não tem nada mesmo. O diretor tá sem Copa do Brasil. O diretor tá sem Copa do Brasil. Tá sem Copa do Nordeste. Tá sem nada. Só tem um joguinho por semana. É só um joguinho. Diretor, chama o intervalo aí, diretor. Chama. Aí, galera, sai daí não, hein? Voltamos rapidinho. Já estamos de volta. Aqui é tudo rapidinho, meu amigo. É sim, senhor. É o nosso super bancário. Avisa pra todo mundo, todo sábado, meio-dia, aqui na nossa Teleclube Record TV. Isso, diretor. A nossa resenha. A nossa resenha aqui. Só isso que ele tem que fazer agora. O CRB. De Bob? De Bob. De Bob. Que levou lá pra dar. Perdeu no Fortaleza. Vai descontar nele, meu amigo. É 2x0 pra Bob. Liga pra Roberto Fernandes lá. 2x0? 2x0 pra Bob. 2x0. Agora o Xômer dando um troco aí. 7 de 70. Estranhando no Campeonato Pelabucana. Vai pegar o Náutico lá no Gigante do Agrécio. Qual vai ser o placar, Xômer? É não, Roberto, em Caruaru. Ah, em Caruaru, é. O jogo é em Caruaru. É em Caruaru. Luiz Lacerda. Roberto, 2x0. 2 gols de Cássio. É, Cássio tá lá no 7 de 70. Abraço, Cássio. Gente boa. Foi campeão da Copa do Brasil. Gente boa. Não lembra, mas ele foi campeão da Copa do Brasil. Maria Cria do Santa Cruz, viu? É verdade. Agora o Adilador, Santa Cruz vai jogar contra o ABCD. Ou ABC só. E aí, como é que vai ser? Roberto, o ABC toda vez vem aqui e ganha, Roberto. E é? Eu não me lembro a vez que o ABC. Tu tá aqui invocado. Tu não assistimos o placar de um placar. Roberto, o José vai pra cá no jogo do Náutico. Eu vou passar pra vocês. Vou passar pra vocês. Não, eu vou passar pra cá na Copa do Nordeste. O ABC perdeu, parece, pro Ceará. Primeiro jogo. Foi um empate. Foi um empate. Foi um empate. É verdade. Lá no Ceará. Não, foi Natal. Foi Natal. O Ceará é o melhor fim do Nordeste. É verdade. No pique, qual placar? No pique é 2x0. Paredão, diga o placar do jogo do esporte contra o CRB hoje. 1x0 pro CRB. E o do Náutico amanhã contra o CETA lá em Caroru. 1x0 pro CETA. Olha, obrigado pelo seu carinho, pela sua gigante audiência, pela sua participação aqui nas redes sociais também com a gente. Ó, vai ficar pra aqui, hein? Vem aí tudo a notícia com Priscila Assis. Priscila, é com você. Um abraço. Fica na paz, fica com o Deus. Tchau!